Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Team Franco. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, prazer, meu nome é Lorenzo Franco. Então a partir de agora, pra você fazer parte do Team Franco, você só precisa se inscrever no canal, deixar um like e ativar as notificações. E aí você já vai fazer parte da família, fechou? Mas tá bom, eu queria só explicar pra vocês o que é que tá acontecendo. Eu vou mostrar pra vocês a minha nova casa aqui em Boston. Na verdade, a casa não é minha, do Lorenzo, nem dos meus pais. Só que, pra quem acompanha o canal, há muito tempo eu morava aqui em Boston, eu morei aqui por um ano e meio. E esse tempo que eu morei aqui em Boston, eu fiquei na casa do meu tio Theo, da tia Eliane, e também do Logan, e do irmão dele, e a irmã dele. Então, eles são como uma família pra mim, porque eu fiquei um ano e meio morando junto com eles. Então, o tio Theo é como se fosse meu segundo pai, a tia Eliane é como se fosse minha segunda mãe. Então, por isso que eu tô falando que é minha casa aqui em Boston também, sabe? Só porque eu considero eles como família, como uma segunda, segundo pai, segunda mãe, sacou? Mas tá bom, vamos parar de enrolar, e agora eu vou mostrar pra vocês a minha casa em Boston. A primeira parte da casa que eu quero mostrar pra vocês, vem comigo, vem comigo, é a parte do jardim. Cara, tem um jardim gigante, tipo um bosque aqui, velho. E esse jardim é bem bonito, ó, tem um meiozinho ali. Aquilo ali é o que, Logan? Aquele negócio no meio ali. Uma fontezinha? Ó, tem uma fonte ali. E aqui atrás também tem uma... O que que é isso? Ah, já veio assim? A parte que eu mais gosto do jardim é aquela cadeirinha ali que dá pra ficar sentado, ficar pensando na vida. E aí, aqui do lado do jardim, já tem a garagem. Tá o carro do meu pai ali, o carro da tia. São duas garagens e tem mais uma por trás. Mas antes de eu mostrar a parte de trás pra vocês, eu vou mostrar aqui o primeiro andar da casa. Bom, esse aqui é o primeiro andar da casa. Aqui é a sala da oitia. Fala, oi. Ela tá estudando ali a Bíblia, mas aqui é onde a gente come normalmente. É isso aí. E é pra cá, ó, desse lado. Tem a sala, onde a gente fica assistindo TV, fazendo as coisas. Eu não vou falar muito alto, porque tem gente dormindo no andar de cima, por enquanto. Então eu vou mostrar pra vocês o andar de baixo. E o andar de baixo desse, que é o basement. E depois eu vou mostrar os outros andares, fechou? Tem até uma fogueirinha ali pra dar aquela vibe boa. E saindo aqui da sala, aqui do lado, tem um outro banheiro. Vem, vem, vem. Aqui tem um outro banheiro, com uma máquina de lavar aqui do lado, máquina de secar. E aqui, o que é aqui, Loga? Pantry. Ah, tá. É tipo depósito, assim, armazém, sei lá, lugar onde guarda as comidas. Aqui do lado já tem a cozinha. Dá uma olhada só no tamanho dessa cozinha. Ela é chamada de cozinha americana, porque tem essa bancada aqui no meio, né? Como que fala em inglês? Island. Island. Tem tipo uma ilha no meio da cozinha. Deixa eu mostrar uma coisa muito louca pra vocês. Aqui, nessa cozinha, tem uma geladeira com uma TV gigante. Que nem cabe na câmera. Dá pra você criar todo o seu calendário aqui. Dá pra você aprender a cozinhar aqui. Dá pra você ver fotos. Oh, dá pra deixar recados. Vamos deixar um. Não, como que se deleta? Erase. Troca a cor. Vamos vermelho. That's pink. That's pink. Ok. Não importa, this one. Ah, que bonitinho. E pra finalizar, vamos criar mais um e deixa o like. Galera, deixa o like. E saindo aqui da cozinha, aqui é a sala de novo. E aqui é o quarto dos meus tios, eu não vou mostrar lá dentro. Mas é um quarto irado. A cama, ela mexe. Olha. Então, mostra rapidinho, rapidinho. Cama, sofá, fireplace, TV. Bathroom, closet. Tá bom. Agora que ele falou em inglês, eu vou meio que traduzir aqui pra vocês. Esse aqui é o closet. Esse aqui é o banheiro, sofá. Olha, tem uma TVzinha. Tem um espaço aqui bem livre. E aqui é a cama. E essa cama deles é muito louca, mano. Olha só. Tem aqui um controle. E aí você consegue fazer massagem. Você consegue deixar ela alta. Ele tá clicando aqui pra levantar. Olha ali, a cama levantou. Agora baixa. Dá pra vocês verem. Faz a parte de cima aqui, porque eu acho que essa parte dá pra ver mais. Tá bom. Clica nesse. Caraca. Pra dar uma assistida e tal. Pra ver uma TV. Não, muito irado. Mas tá bom. Esse aqui é o quarto deles. Não vou mostrar muito não. Já deu pra vocês verem. E aí, saindo aqui do quarto deles, a gente vai lá pra fora. Eu vou mostrar a parte de fora. Na verdade, vamos mostrar a parte de baixo primeiro? O que você acha? Ah, ok. Eu tô pegando. Tá bom. Vamos mostrar então a parte de baixo da casa. E depois a gente vai lá pra fora. Chegamos aqui embaixo. Tem uma outra cozinha. Tem tipo... Véi, essa casa é cheia de cozinha, tá? Tem mais uma cozinha aqui embaixo. O que vocês fazem aqui mais ou menos? Dá uma ideia. Nunca usou, né? Nunca. Mas vai usar. Mas aqui vai começar a usar. Porque eles estão construindo ainda a parte de baixo. Estão fazendo melhor. Porque... Vou te mostrar pra vocês. É bem grande. Aqui tem um espaço também com um montão de coisa. Tem um outro banheiro ali. Tem um outro espacinho aqui que deve ser com... Tá trancado, tá trancado. Deve ser as máquinas. Olha lá, é. É as máquinas. E aqui nessa porta tem... É onde vai ser... Eu vou falar antes porque tem um cachorrão aqui. É a próxima academia. Ei, tem que ir. Ei, tem que ir. Ei, tem que ir. Ei, Silvio. Vem cá, ganha. Entra aí. E aí aqui vai ser uma academia. Já começaram a colocar uma esteira ali. Eu não sei se o Logan tá fazendo academia. Não sei se o Logan tá fazendo nada. Mas então, aqui tem uma geladeirazinha aqui embaixo. Onde coloca... Ó. Tem um Monster aqui, velho. Meu Deus. O que que é que eu vou? Ah, não. Não vou tomar agora não porque tá muito cedo. São mais ou menos dez e meia da manhã. Mas aqui tem a parte da academia. E aí, passando pela porta, a gente vem aqui pra garagem. Pra quem não sabe, a garagem aqui nos Estados Unidos, ela é muito usada. Tipo, praticamente todas as casas, ela é usada pra guardar as coisas. Tipo, guardar as paradas que você sabe quando você vai comprando muita coisa, vai deixando em casa, jogada. A garagem é usada pra isso. Então, por exemplo, aqui tenho certeza que tem coisa de Natal, ó. Pisca, pisca. Tem coisa de acampamento, tem coisa... Toda essa tranqueira que a gente deixa em casa, aqui nos Estados Unidos, o pessoal joga tudo pra garagem. Então, a garagem não é usada pra carro, sério. Quase ninguém usa garagem pra carro. A maioria das vezes é pra guardar essas tranqueiras. Porque o carro fica, tipo, na entrada, igual vocês viram lá fora. E aí, passando aqui pela garagem, a gente vai entrar aqui por essa porta. A gente vai entrar no futuro, na futura sala de cinema. Tá um pouquinho bagunçado, mas é porque ainda vai construir a sala de cinema. Vai ser uma salona de cinema aqui, tipo, a TV vai ficar lá e vai ter as cadeiras pra cá. Tipo, vai ficar muito top, vai ficar muito top. E aí, saindo aqui da sala de cinema, a gente volta lá pra cima. E aí, agora que eles vão começar a usar essa parte de baixo. Quando o cinema estiver pronto, né? E quando a academia que fica ali também estiver pronta. Voltamos aqui pra garagem. Eu sei que tá um pouco confuso, porque a casa é bem grande, cheia de passagem. Mas a gente, ó, tá aqui na garagem. E aí tem uma porta que vai lá pra fora. Então, vamos mostrar agora a parte de fora pra vocês. Aqui na parte de fora, eles colocaram duas cestas de basquete aqui pra eles poderem jogar. Porque não tem carros. Tipo, essa garagem cabe, sei lá, mais de 10 carros. E eles não têm mais de 10 carros. Então, não precisa disso tudo. Então, essa parte ficou mais pra diversão. Por exemplo, aqui atrás tem uma terceira garagem. Uma terceira porta de garagem. Mas aí aqui também guarda só algumas bicicletas, essas coisas. A gente tava jogando esse jogo ontem, que é basicamente um futebol de alvo. A gente pega a bola. Calma, vou fazer uma vez. A gente pega a bola aqui. Chuta lá. Mas tem que acertar, é. E aí você vai contando a pontuação. E aí aqui do lado, assim, ó, da cesta de basquete. Ali já é a garagem de novo, já é a frente da casa toda. Caraca, hein, gigante. Mas essa cesta nela não é tão baixa assim não, tá? Ela pode ficar alta também. Então, é um pouquinho difícil de jogar com ela muito alta, assim, com eles. Então, é por isso que ela tá mais abaixada. E saindo aqui da área do basquete, vou mostrar pra vocês a parte do churrasco. Sim, ontem a gente fez um churrasquinho de tarde. Quem segue no Instagram viu a carne lá, viu aquele momento de lazer. Então, bro, se você não me segue no Instagram, agora entra lá, lorensofranco10. Muitas partes que eu tô mostrando agora já viram no Instagram, porque eu mostrei lá primeiro. Você não vai perder nada. Você só vai... Vai só ter coisa pra acrescentar na sua vida. Basquete ali, fundo da casa. Aqui é onde a gente faz um churrasquinho. Tem, ó, uma churrasqueira ali. Aqui tem uma piscina do lado da churrasqueira. É até grande, mano, é muito boa. Tem o resto do bosque ali. Tem uma casinha que eu vou mostrar pra vocês dentro dela. E tem mais um jardinzinho bonitinho. Mas essa parte aqui de fora, eles vão mudar essa parte toda. Tipo, vai fazer uma outra piscina, uma área mesmo pra ficar o churrasco. Então, vai ter futebol, porque tudo isso aqui atrás de mato é deles ainda. Tipo, até lá atrás. Tipo, até lá atrás. Tipo, até aquela pedra ali é deles e mais ainda. Muita coisa pra eles mudarem, pra eles construírem. Tem pouco tempo que eles estão aqui nessa casa. Tem quanto tempo? Mais ou menos um mês, dois meses, três meses? Um mês e pouco. Então, tem muita coisa ainda pra eles fazerem. Mas tá, vamos mostrar pra vocês agora essa casinha aqui. Isso aqui dá pra ser uma casa de cachorro. Ó, tem uns passarinhos aqui fora. Mas é sério, é essa casa. Dá pra ser a casa do cachorro, velho. Olha só o tamanho. Mano, tem um frigobar aqui. Tomada. Tem ar-condicionado. É, e você podia fazer um dia dormindo aqui. Não? Como é que o Spiders? É, é verdade. Ele tá falando que tem muita aranha. Eu vou traduzir, porque tem muita gente que não entende quando eles falam inglês. Ah, Lorenzo, por que ele tá falando inglês? Gente, a gente mora nos Estados Unidos. Ele é americano. Ele sabe falar português. Ele entende português. Só que o português dele é bem frágil. Ele não foi alfabetizado no Brasil, tá bom? Só pra vocês entenderem. E aí, saindo da casa ali, piscina, churrasco, basquete. A gente sobe e volta aqui pra cozinha. Aqui tem uma partezinha, ó. E aí, vamos fazer ali uma sinuca, tipo ping-pong também. Uma areazinha de lazer. E aqui nessa janela, já volta lá pra cozinha, onde a gente tava. Voltei aqui pro início da casa, pra entrada, ó. Porta, sala, sala. Bora pro segundo andar. Aqui tem o quarto onde meu pai tá dormindo no momento. Eu acho que ele tá. Vamos ver, vamos ver. Não, tá dormindo não. E aí, pai? Tá arrumando as malas? Tô. Aqui, ó. Tem um banheirinho também. E tem um outro guarda-roupa ali do lado. Mas tá bom. Vamos continuar. Tem um banheiro também, que é o banheiro dos meninos. Vai, o bebê acabou de acordar. Dá oi, dá oi, dá oi. Achei tá bonitinho, achei tá bonitinho, bonitinho. Aqui, ó, é o quarto dos meninos. Tem aonde eles dormem e tem aonde eu e meu irmão tava dormindo. Tipo, essa parte aqui é a parte gamer, né, do seu quarto. É onde eles jogam videogame, fica aqui, tipo, relaxando e tal. E tem uma vista lá pra fora. Ó, cadê a piscina? Ali é a piscina. O quarto é bem grande. Lucas, você gostou do seu quarto novo? Uhum. Tá com sono? Tá cansado? Você tá com rabo de mim? Então me dá um abraço. Ah, seu lindo! Aqui do lado, ó, é o quarto da Lula. Ainda vou mostrar muito, lógico, porque é o quarto da minha irmã mais velha. E aqui é onde... Nurse room room, nurse room. Nurse room room, tá bom. É um quarto que não tem nada aqui. É só pra vir pro terceiro andar. Esse aqui é o quarto que o tio dele tá dormindo. Seria o meu quarto. Aqui é a máquina também. E aí aqui do lado tem... O outro quartinho, véi. Esse quartinho aqui é muito top, tem uma vibe mó, relaxante assim, tá ligado? Ó, TV ali, tem outra fogueira. Mas por que que não é, então? Porque a minha e o Lucas estavam lutando no outro quarto. Ah, entendi. O que ele tá falando é que esse aqui era pra ser o quarto dos jogos. Eles iam jogar jogo aqui, sabe? Igual lá no quarto deles. Só que aí eles brigaram e estavam discutindo qual quarto ia ser e acabou sendo lá dentro do quarto deles mesmo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai acabar aqui no terceiro andar mesmo. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Se vocês acham que eu deveria morar aqui nesse terceiro andar junto com eles, comenta, comenta. Daqui a alguns dias eu tô voltando pra Orlando, então, é, quem sabe futuramente eu venha aqui morar com eles, porque agora essa é a casa deles. É tipo, linda, mano. É a casa dos sonhos de qualquer pessoa, mano. O que que vocês acham? Você acha que eu deveria vir pra cá ou não? Comenta aí embaixo, fechou? Mas é isso aí. Um beijo no seu coração. Um abraço. Você quer fazer o final? Tá bom, vou deixar o Logan fazer o final, vai. Um abraço, cagasso. Falou! Tchau, tchau.